A lenha fruta, vem fazer a maçã Hoje é um dia do sol, alegria de todão É curtir o verão Sem nada a lenha marrom Mais a lenha fruta, vem fazer a maçã Hoje é um dia do sol, alegria de todão É curtir o verão Sem nada a lenha fruta, vem fazer a maçã Hoje é um dia do sol, alegria de todão Sem nada a lenha fruta, vem fazer a maçã Sem nada a lenha fruta, vem fazer a maçã Hoje é um dia do sol, alegria de todão É curtir o verão Sem nada a lenha fruta, vem fazer a maçã É curtir o verão Existência Música 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 Então, eu vou te ensinar com vocês. Vocês estão aqui na minha vida. Vocês estão aqui na minha vida. Ok. Vamos lá. 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 Agora, a Dani- Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A primeira vez que a gente vai fazer o primeiro jogador de balanço. Vocês estão indo para o primeiro jogador? Vamos lá. Hoje é o segundo jogador. Aqui é o primeiro jogador. Hoje é o segundo jogador, e cháca cháca, e cháca cháca no bolo. Agora o primeiro jogador, e o primeiro jogador é o primeiro jogador. É o primeiro jogador. É o segundo jogador. Hoje o jogador tem 3 jogador. Agora, vamos fazer 3 vezes, 3 vezes. Se derrubar 3 vezes, antes do que antes do que antes, ou seja... Agora, vamos lá! Ok, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! 2, 3, 2, 3, a Jugga-Digão! Ok! Vocês estão bem, estão bem! vocês estão bem. Vocês, porém, todos os lugares do que aqui vocês se tiverem, a gente vai soarro para elas. Eu gostaria de gostar de gostar de gostar de gostar de gostar Obrigado por assistir Então, vamos lá! Vamos lá!